Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a tarefa que está no primeiro link lá do Classroom ou entregue a tarefa impressa na escola. Vamos começar? Então, o objetivo de hoje, vamos falar um pouco sobre eletroquímica, sobre lixo eletrônico e balanceamento das reações de oxirredução. Vamos lá? Então, eletroquímica é o estudo das reações químicas que produzem corrente elétrica ou são produzidas pela corrente elétrica. Nas pilhas e baterias, ocorrem reações químicas que produzem corrente elétrica. Na eletrólise, acontece o inverso, ou seja, é a corrente elétrica que provoca a reação química. E aí, nós dizemos o seguinte, que as pilhas são fenômenos espontâneos e a eletrose é um fenômeno não espontâneo. Por hora, vamos estudar sobre as pilhas e baterias. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o lixo eletrônico. Então, componentes eletrônicos, computadores, celulares, baterias, torradeiras, todos os produtos eletrônicos que temos em casa, compõem o lixo eletrônico. Acontece que esse material possui muitos metais que são raros e caros. E aí, acontece o processo de reciclagem em busca desses metais, que ficou conhecido como mineração urbana. Acontece mais ou menos assim. Uma tonelada de celulares, de sucata de celular, contém entre 100 e 150 gramas de ouro. Na mesma proporção, uma tonelada de terra de uma mina, onde tem extração tradicional de ouro, produz de 5 a 7 gramas. Então, é uma reciclagem muito rentável. O lixo produzido em países de primeiro mundo, às vezes, acaba indo para países de terceiro mundo, como o Quênia, a China e a Índia. E lá, essa mineração urbana ocorre sem o devido cuidado. Eles fazem a queima dos componentes para extrair os metais preciosos. E muitos metais tóxicos, como o mercúrio ou mesmo o plástico, que contém nos gabinetes dos celulares e computadores, acabam poluindo o meio ambiente. Então, a gente tem que prestar muita atenção aonde a gente vai descartar o nosso material eletrônico para que ele se torne um lixo reciclado de maneira adequada e não vire mais um problema e um poluente para o nosso planeta. Falando agora, então, do nosso assunto do balanceamento das reações. O balanceamento de equações que representam as reações de oxirredução, a gente pretende fazer a igualdade entre os elétrons que foram perdidos e os que foram recebidos. Então, a gente ordena as coisas aqui com quatro passos, ok? O primeiro é determinar o NOX de todos os elementos das substâncias nos reagentes e nos produtos. Para você saber o NOX, você pode estar olhando a tabela periódica, às vezes, no verso da tabela, consta lá uma tabelinha onde aparecem os NOX, os principais e os variáveis dos elementos. O segundo passo é determinar a variação do NOX, que a gente chama de delta NOX, para verificar o número de elétrons que foram transferidos. O terceiro passo é inverter os valores e aí usar esse valor do delta NOX como coeficiente das substâncias. E o quarto passo é fazer o balanceamento pelo método das tentativas, que a gente aprendeu lá no comecinho, na metade do primeiro trimestre. Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo, ok? Vamos ver uma resolução juntos, certo? Então, a gente tem essa equação aqui e o primeiro passo, então, determinar o NOX de todos os elementos que estão nos reagentes e produtos. Então, eu vou lá e determino. Cobre sólido, ok? NOX, zero. Hidrogênio mais um, nitrogênio mais cinco, oxigênio menos dois. Veja que aqui eu estou colocando o NOX sem considerar as multiplicações que eles vão ser feitos, porque vocês sabem que quando a substância aqui não é um íon, a soma desses NOX aqui tem que dar zero, certo? Agora, o cobre dentro dessa substância passou a ter NOX dois, o nitrogênio mais cinco, o oxigênio menos dois. Nessa substância, o nitrogênio veio para mais dois, oxigênio menos dois, nitrogênio mais um, oxigênio menos dois. Então, eu estou vendo aqui quais são os elementos que estão ocorrendo modificação no valor do NOX, o cobre e o nitrogênio. Então, o que acontece? O agente oxidante é o HNO3 e o agente redutor é o cobre. Agora, eu vou determinar a variação do NOX para ver os números de elétrons transferidos. Então, no cobre, a gente saiu de zero e foi para dois, dois deu delta NOX. E lá no nitrogênio, que está dentro aqui do NH3, ele saiu do cinco e foi para dois, então teve uma modificação de três. Agora, o valor que eu encontrei lá para o N, eu vou usar como coeficiente para o cobre e o valor que eu encontrei lá no cobre, eu vou usar como coeficiente aqui do N, ok? Então, eu tenho elétrons perdidos aqui, seis, e elétrons recebidos, seis também. Bem, teve dois aqui para o cobre e teve três aqui para o NHNO3, certo? Feito isso aqui, agora eu vou fazer os próximos coeficientes pelo método das tentativas. E aí vai ficar assim, 3, 8, 3, 2 e 4. Lembrando que para confirmar se isso aqui está tudo bem certinho, a gente faz a continha lá. Então, eu tenho três cobres aqui desse lado, três do outro lado, 24 oxigênios aqui, 24 oxigênios do outro lado e assim por diante, isso vocês já estão craques para fazer, certo? Vamos agora, então, tentar um exercício sozinhos. Atividade 1. Faça o balanceamento da equação a seguir. Agora é com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Vamos para a correção? Olha só. Então, primeiro passo, determinar os números de oxidação de cada um dos elementos dentro das substâncias, tanto do reagente quanto dos produtos. Então, eu estou fazendo aqui, colocando lá em cima de vermelho o NOX de cada um dos elementos. Aí, eu vou determinar a variação da oxidação da redução e a gente vai ver o que aconteceu aqui. Então, o CR, ok? Ele saiu de mais 6 e ele foi lá para o outro lado, mais 3. Então, ele sofreu redução e o delta NOX dele vai ficar 3. Já o enxofre, que é o S, saiu de 0 e foi lá para a outra substância, mais 4. E ele teve uma oxidação, um delta NOX de 4. Sabendo disso, fazendo a continha, eu tenho, então, a diferença. Ele estava de 3 e foi para 6, 3. Mas, como ele aparece duas vezes na substância, porque é CR2 aqui, né? Eu vou ter que multiplicar o valor dele por 2. Então, vai ser 6 o coeficiente. E aqui, do enxofre, ele era 0 e ficou para 4. Então, teve 4 e esse vai ser o coeficiente da outra substância, ok? Então, agora eu já coloco aqui o coeficiente 4 e o coeficiente 6. A próxima etapa, então, é fazer o balanceamento por tentativas. E aí, ele acabou dando números mais altos. São todos números que podem ser divididos por 2. E a ideia do balanceamento é sempre ter o menor número inteiro. Então, como resposta final, a gente vai dividir todos os coeficientes para que eles fiquem com os menores valores inteiros. Então, vai ficar 2, 2, 3, 4, 2 e 3 os coeficientes dessa nossa equação, ok? Vamos tentar mais uma atividade agora? Em 1856, Bert Lott preparou o metano segundo a reação representada pela equação abaixo não balanceada. Acerte os coeficientes tequiométricos pelo método da oxirredução. Agora é com vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Agora a gente vai fazer o terceiro passo aqui, que é o calcular o ΔNOX e fazer a inversão, então, dos valores do coeficiente. Aqui, para a gente não se perder, a gente está falando de Δ igual lá na física, né? É o final menos o inicial. Então, aqui a gente tem o final menos o inicial. E como ele está de mais 4 para menos 4, estamos falando de elétrons, que são cargas negativas, a diferença aqui, então, é 8, certo? Então, esse é o Δ dele. Precisou de 8 elétrons para alcançar essa diferença de mais 4 para menos 4. E aqui a gente tem, então, do cobre, que era 1, era 0 e ficou para 1, então, final menos inicial, ele teve uma mudança de 1. Mas como a gente tem o CS ali, ele aparece duas vezes, a gente vai ter que fazer a multiplicação por 2 para acertar o coeficiente, certo? Tem que prestar bem atenção nisso aqui para não colocar o ΔNOX direto e verificar a quantidade de vezes que o elemento está dentro da fórmula molecular, da substância que você está trabalhando ali, ok? Agora, então, sabendo esses dois coeficientes, a gente vai, por tentativa, alcançar os outros valores. Então, os coeficientes 1, 2, 8, 4 e 1 preenchem de forma correta o balanceamento dessa nossa equação, ok? Vamos lá, então, para a atividade 3. Considere a reação representada pela equação química não balanceada. Nesse processo, pode-se afirmar que... Então, uma das alternativas contém a resposta correta, faça um balanceamento seguindo os passos para descobrir qual das afirmativas ali é a verdadeira. Agora é com vocês. Vamos lá, então, vamos lá. 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 Vamos para a correção da atividade. Olha só, seguindo os passos para não se perder. Então, o primeiro passo, determinar o número de oxidação. Temos a nossa equação aqui e os seus números de oxidação. Aí a gente vai ver o que está acontecendo lá. Então, a gente tem aqui o agente redutor, quem sofreu a oxidação foi o enxofre, que saiu de menos 2 e foi para mais 6 lá na outra substância, ok? E aqui a gente tem o agente oxidante, que é o br2, que sofreu a redução, saiu de 0 e foi lá para o menos 1 na outra substância. Sabendo disso, vamos para o terceiro passo, vamos fazer a determinação do delta nox e a possível inversão. Então, como é que vai ficar o delta nox lá do br? 0 menos menos 1, a gente faz joguinho de sinal aqui e sabe que teve um delta nox de 1. E aqui para o enxofre, saiu do mais 6, foi para o menos 2, ele teve o seu delta nox, então, de 8. E aí a gente inverte os valores. Então, o 8 vai ser o nox, vai ser, desculpa, o coeficiente do br e o 1 vai ser o coeficiente do enxofre. Preenchendo esses dois valores, o 1 e o 8, os próximos a gente faz por tentativa. Lembrando que o objetivo agora, já que a gente fez esse nox aqui, esse coeficiente através do delta nox, é a quantidade estar balanceada, os valores dos dois lados da seta terem a mesma quantidade reagentes e produtos. E aí os coeficientes 1, 4, 4, 1 e 8 e a alternativa correta, então, é a letra E, ok? Vamos para a atividade 4. O desinfetante ClO2 é preparado por decomposição do ácido cloroso de acordo com a equação. Os coeficientes X, Y e Z dessa equação são iguais, respectivamente, a. Então, vamos seguir os passos e descobrir quais são os valores que respondem correto a essa questão. Agora é com vocês. O desinfetante ClO2 é preparado por decomposição do ácido cloroso de acordo com a equação. O desinfetante ClO2 é preparado por decomposição do ácido cloroso de acordo com a equação. O desinfetante ClO2 é preparado por decomposição do ácido cloroso de acordo com a equação. O desinfetante ClO2 é preparado por decomposição do ácido cloroso de acordo com a equação. O desinfetante ClO2 é preparado por decomposição do ácido cloroso de acordo com a equação. O desinfetante ClO2 é preparado por decomposição do ácido cloroso de acordo com a equação. Vamos para a correção? Olha só. Então, o primeiro passo é determinar o número de oxidação. A gente vai lá, determina, olha a tabela periódica e coloca o NOX de cada um dos elementos. E aí a gente vai então ver quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Nesse caso, o HOClO aqui, ele é tanto agente redutor quanto agente oxidante. Ele vai provocar a oxidação do cloro quando ele está aqui no ClO2, que ele vai aumentar, e tanto a redução do cloro também, lá no outro elemento, que é o Cl2. E aí, terceiro passo, a gente calcula o delta NOX e faz a inversão dos valores. Então, para o ClO2, ele está final 4, inicial 3, então ele teve um delta NOX de 1 e esse vai ser o coeficiente do Cl2. Já lá no Cl2, o delta NOX dele, final 3, inicial 0, mas eu vou precisar multiplicar por 2, porque ele veio lá do Cl2, ok? Então, tem que considerar isso aqui. E aí, o coeficiente será 6 lá no ClO2. Então, lembra sempre, a gente calcula o delta NOX e depois inverte os valores para fazer eles virarem coeficientes. Uma vez que eu fiz isso aqui, vou preencher lá, então, o 1 e o 6 e os outros dois coeficientes a gente faz por tentativa, lembrando que o objetivo final é equalizar aqui as quantidades dos dois lados da equação, certo? E a resposta que preenche lá o XYZ é a letra E. Vamos para a atividade 5. Dada a seguinte reação, depois de balanceada a reação, a soma dos coeficientes dos reagentes e a soma dos coeficientes dos produtos serão respectivamente. Seguindo os passos, depois somando os valores, qual das alternativas responde a questão 5 de forma correta? Agora é com vocês. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos para a correção da atividade? Olha só. Primeiro passo, determinando o NOX de cada uma das substâncias e aí a gente consegue observar o que foi que aconteceu. Então teve oxidação aqui, reduziu o número, o AG saiu de zero e foi para mais um na outra substância, e a redução do nitrogênio que saiu aqui do 5 e foi lá para o 4, certo? Depois a gente vai fazer o terceiro passo, calcular o delta NOX. Então para o NO2, final 4, inicial 5, delta NOX dele é 1 e esse vai ser o coeficiente do AG. O AG, delta NOX dele, final mais 1, inicial 0, então ele teve 1 de delta NOX e esse vai ser o coeficiente do NO2. Preenchido os valores, a gente faz o balanceamento por tentativa dos demais componentes e aí a pergunta era a soma dos coeficientes dos reagentes e a soma dos coeficientes dos produtos. A alternativa, letra D, responde a questão de número 5, certo? Vamos ver então a questão 6. O ferro metálico, quando exposto ao ar, por um longo tempo enferruja, ou seja, oxida-se, formando Fe2O3. De acordo com a equação química de oxirredução, os valores XYZ são iguais respectivamente a A. Agora é com vocês. Música 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 Vamos para a correção? Olha só, determinando o número de oxidação, lembrando que substância no estado sólido ou substância simples tem NOX zero. Então a gente parte aqui do NOX zero, depois o ferro assume NOX mais 3 e o oxigênio menos 2. O que está acontecendo aqui? Então tem oxidação, ok, do ferro e redução do oxigênio. Sabendo disso, fazemos lá então o delta do Fe2O3, a gente vai ter mais 3 e 0, então 3 é o delta NOX e esse vai ser o coeficiente do O2. Quando a gente faz o delta NOX do O2, a gente vê lá que ele está de menos 2 e 0, então vai ser 2 o delta NOX, não consideramos sinais, né? E esse será o valor do coeficiente do Fe2O3. Sabendo disso, os demais coeficientes a gente acha por tentativa lá no balanceamento e aí a alternativa, letra D, responde essa questão. Agora atividade 7. Sejam as equações não equilibradas, 1 e 2, sobre elas podemos afirmar depois de equilibradas, que ambas mostram reações de redução. 2. O peróxido de hidrogênio atua na primeira como redutor e na segunda como oxidante. 3. Nas duas equações o peróxido de hidrogênio é o redutor. E 4. A primeira equação após balanceada apresenta a soma dos coeficientes mínimos inteiros para o segundo membro igual a 17. Quero saber das afirmativas ali quais são as corretas. Agora com vocês. Música 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 Vamos para a correção então? Olha só, vou trabalhar aqui com as equações, ok? Então a gente tem o agente redutor aqui, o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, ok? O oxigênio oxida e a gente vai ter que multiplicar ele por 2, então porque há O2 aqui nessa substância e ele tem essa situação aqui de oxidação, certo? E o oxidante é o oxidante, e o oxidante é o H2O2 aqui, sai de mais 7 para menos 2, então ele tem um delta ali no óxido dele de 5. Na segunda equação o oxidante é o H2O2, o peróxido, menos 1 para menos 2, ok? E o agente redutor que vai sofrer a oxidação, é o I que sai de menos 1 para 0. Observando isso e os coeficientes que a gente tem aqui, a resposta correta então é a letra A lá nas assertivas que estão corretas para essa nossa questão 7, ok? Questão 8. O alumínio metálico reage com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de alumínio e gás hidrogênio, conforme a seguinte equação não balanceada. Com relação aos processos e com base em seus conhecimentos, a sinal é a afirmativa incorreta. O alumínio sofre oxidação, ou B, o alumínio é o agente redutor, ou C, o estado de oxidação do enxofre H2SO4 é de mais 6, ou letra D, após o balanceamento da equação, a soma dos coeficientes mínimos inteiros das espécies envolvidas é igual a 8. Quero saber qual das opções ali é a incorreta. Agora com vocês. Quero saber qual das opções ali é a maior parte da equação, a soma das espécies envolvidas é igual a 8. Quero saber qual das opções ali é a maior parte da equação. Quero saber qual das opções ali é a maior parte da equação. Quero saber qual das opções ali é a maior parte da equação. Quero saber qual das opções ali é a maior parte da equação. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Determinar o nox de cada uma das substâncias e depois a gente vai observar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Então o AL zero para mais 3 sofreu oxidação e o hidrogênio aqui de 1 para 0 sofreu a redução. Fazendo o delta nox para o AL final 3 inicial 0, 3 será o coeficiente então do H2SO4 e calculando delta nox do H2SO4 final 0 inicial 1, nox 1 e esse será o coeficiente do AL sólido. Fazendo o balanceamento por tentativa depois de preencher o 1 e o 3 aqui para as nossas substâncias, as outras a gente faz por tentativa. E aí a gente tem o seguinte, quem sofre oxidação? O alumínio sólido. Quem sofre redução? O hidrogênio aquoso. Quem é o agente redutor? O AL sólido. Quem é o agente oxidante? É o H2SO4, ácido sulfúrico aquoso. E aí a resposta então é a letra D, a incorreta para essa nossa atividade de número 8. Chegamos então ao final de mais uma aula. Hoje nós falamos sobre eletroquímica, falamos sobre lixo eletrônico e os perigos que ele pode causar e também a riqueza que ele produz através da mineração urbana, quando feita de forma adequada. E fizemos o balanceamento das reações de oxirredução. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau.